Porque vamos a um outro momento, todas as festas são realizadas normalmente, a TV Zimbo não é a única que faz isso, os canais juntam-se a outras marcas para poder patrocinar e ter essa interação. Engrandecer, exatamente, engrandecer. E tivemos a grande oportunidade de trabalhar como nosso patrocinador, o Eco Anza, e por isso mesmo vai juntar-se a nós para uma breve conversa, Cláudio Kiala, para poder falar uma salva de palmas ao nosso Cláudio Kiala. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Cláudio. Bom dia, obrigado. É um bocado estranho dizer, bem-vindo, Cláudio Kiala. Para quem conhece sabe, é o Cláudio, ele é de registro Cláudio, mas artisticamente é o CFK que nós conhecemos e hoje está aqui na condição de enquanto diretor de marketing. Inovação. De marketing e inovação do Eco Anza, para nos falar em relação a esta parceria, em relação aos serviços disponíveis do Eco Anza. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, mais uma vez. Cláudio, antes, mas se calhar é melhor explicar-nos o que é que é o Eco Anza, não é? Exato. Sim, claro, claro. O Eco Anza é um serviço de dinheiro móvel, dinheiro no telemóvel, e basicamente a nossa missão é fazer com que pessoas, principalmente sem acesso a contas bancárias e sem a necessidade de ir a uma agência bancária, consigam ter dinheiro no telemóvel, consigam com esse dinheiro fazer pagamentos como qualquer outra pessoa bancarizada e o melhor é que não está em condição o tipo de telemóvel. Até o que nós chamamos... O laranjinha, como dizem. O laranjinha, como dizem. O laranjinha, como dizem. O do botão, o do botão, né? Exatamente. O do botão pode fazer tantas transferências, tantos pagamentos quanto um iPhone ou qualquer outro telefone mais sofisticado. É um serviço super inovador, não é que precisamos? Com certeza. É um serviço que, a semelhança existe em outras partes da África, mas especificamente em Angola, tem atuado muito para ajudar neste processo de inclusão financeira, principalmente. Cláudio, geralmente as pessoas têm uma grande resistência, principalmente no nosso país, não é? Sabemos por que questões. As pessoas têm muita resistência à tecnologia e a esta inovação tecnológica, porque temos o hábito de guardar o dinheiro em casa, não é? Nem no banco nós gostamos de pôr o dinheiro. De que forma é que nós podemos assegurar que estas transferências e estes movimentos nesta plataforma são, de facto, seguras? Bem, vou dar um grande salve ao Banco Central, que é o Banco Nacional de Angola, porque durante muito tempo nós assistimos isso. Assistimos pessoas a guardar dinheiro embaixo dos colchões e tudo mais. E sabemos que as agências bancárias, os bancos tradicionais, não podem, não vão atender a toda a gente, por vários motivos. E um dos principais é o facto de que, se eu estou a zungar na rua e uma agência bancária fecha às 15 horas ou às 16, onde é que eu posso ter o meu dinheiro? E empresas como a nossa, serviços como os nossos, permitem que essa disponibilidade haja 24 por 7, que haja autonomia por parte do cliente e que não haja qualquer tipo de distinção de cliente. Seja um cliente de uma classe social mais alta ou mais baixa, é toda a gente incluída. Não há necessidade de ir a uma agência para fazer as suas operações. E a garantia que nós demos é que o que nós tradicionalmente chamamos de conta bancária passa a estar vinculada ao número do telefone. Ou seja, ainda que por algum motivo, por algum infortúnio, a pessoa tenha o telefone furtado ou alguma coisa, o dinheiro permanece registrado aquele número do telefone. Então, mal peçam uma segunda via, o dinheiro continua disponível. Não é cobrada qualquer taxa de manutenção, ao contrário de alguns serviços financeiros mais tradicionais, nós tentamos trazer muito mais vantagem para aqueles que vão usar o nosso serviço. Uau, bonito, bonito. Nós queremos incentivar as pessoas a usar o Eco Anza. É um serviço inovador, muito bom, que facilita todo o processo de transferências bancárias, enfim, fazer pagamentos. Está aqui, mas também, claro, não pode sair daqui, Cláudio, sem deixar uma mensagem. Hoje é um dia de festa. O que gostaria de dizer ao nosso canal, nesses 15 anos que hoje são celebrados? Bem, eu queria... Eu tenho estado ligada a Zimbo por vários motivos. Há algumas semanas tive a honra de ser o artista da semana. E para dizer que a Zimbo é isso. A Zimbo tem representado isso, não só para artistas, como para empresas. Por isso é que quando decidimos participar e juntarmos a Zimbo para essa festa, foi mesmo na perspetiva de também podermos dar de volta um bocado aquilo que nos dá, como artistas, como empresas, essa exposição e essa oportunidade de trazermos para o povo angolano com qualidade. E o que eu tenho a dizer é parabéns. Continuem com essa garra, com essa força. Tenho os vossos números, então daqui a pouco vou-vos mandar dinheiro para o Eco Anza. Opa! Essa é a parte que eu gosto. E a toda a gente que usa em serviço. E eu tenho a certeza que nós, em parceria, ainda faremos muito, muito, muito mais. Com certeza. E vamos levar a inclusão financeira para a Angola toda. Muito bem. Sim, senhora. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Eco Anza. Obrigada ao CFK. Não é tão bem? Exatamente. Fazemos aqui a distinção da pessoa do artista, mas não sem deixar de mencionar todos eles.